E um motociclista em Campo Grande, de 23 anos, morreu Wesley Ramão após colidir com o caminhão na Avenida Gurimarques, saída pra São Paulo. O caminhão teria feito uma conversão quando fechou o motociclista na região sul de Campo Grande. Isso aconteceu na última sexta, tá? O corpo de bombeiros foi acionado, mas na chegada a vítima já estava morta.